Vamos lá Vamos lá Ai ai É isso ai O pessoal briga me dá batata Fábrica de fazer Vai no novo horizonte Vai 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 no novo horizonte gente Aproveita no novo horizonte Acho que é um menino Entra aqui né? Entra ai Olha o cheiro de batata frita Não vende não? É Eles importam né? O Brasil afora Olha gente que vista linda Essa aqui é a fábrica de batata Tem um cheiro aqui Minhões da sadia Por esse lado é cheiro Por aquele é fedor Porque eles jogam as porcaria para baixo Ou jogavam né? Não sei Olha Pessoal que vista lindos Boas Chapada Diamantina Hahahaha Terra da minha mulher Minha ex-posta Com muito apoio É Uma diferenciada no canal né Pessoal Muito bonito lugar Vale a pena conhecer Pessoal É melhor ver se estou vendo aqui Que tem esse povoado aqui de Cascadão Na verdade é uma cidade né? Ela só não é municipada Mas ela é uma cidadezinha Ela tem de tudo assim Tem postos de saúde Vários mercados Tem Opções de lazer Por aí vai Aqui é a série da Dozentos dos irmãos Aqui é a série da Ah Dentro da cidade é a série? Não É Galpão É porque ela é bem pequenininha Ela acha que ela não Foi o posto Aqui é onde estava Pessoal ficando gasolina Foi nesse posto aqui Pessoal ficando? Ela estava Colocando acho que água né? Ah E A polícia descobriu Aqui é a Bagiza Aqui é a fazenda do holandês Aqui é o bairro que eu nasci Tem uns amigos que moram pra cima Mas eu não Não vai visitá-los? Eu vou porque eu não sei mais aonde é a casa Eu sei que é nesse lugar Eu sei que é nesse lugar Eu sei que é da impidência Tchau